Salve galera, beleza? Lorde Brian de volta aqui com o Red Dead Online, estamos aqui com o Bigodão e vamos dar sequência aí a nossa série, estou aqui na cidade de Rhodes e hoje eu vou dar um pulo lá no meu barracão de Moonshine, já faz tempo aí que eu não cuido da profissão de Moonshine então está aqui o Klausius, que a gente recuperou ele, ele foi gravemente ferido no episódio passado mas está aqui de volta, então vamos lá com o Klausius, vou marcar aí a localização do meu barracão está aqui ele, eu acho que já tem entrega pronta para a gente fazer, então a gente vai fazer essa entrega aí de Moonshine vamos lá, vamos sair daqui de Rhodes opa, já errei aqui o caminho, é para cá beleza vamos em frente aqui vamos em direção aí ao nosso barracão não vou dar descanso para o Klausius tem que ser treinado mesmo, então vamos correndo mesmo no pique máximo que é esse aqui passamos aqui está ali a ponte que a gente tem que atravessar opa é até bom a gente fazer isso para diminuir o preço do Moonshine então vamos entrar em guerra aqui com outros caras vamos lá, tem fiscal de Moonshine bem aí na estrada Blitz vamos lá vamos chegar violento vamos chegar aqui na violência vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora agora vamos lá, pode ir Klausius, agora é comigo vamos lá caramba, carroça desse soltou, cara caramba, carroça desse soltou, cara nossa senhora rifle para elefante nossa pronto, na curta distância e média distância o rifle para elefante funciona bem por exemplo, esse aqui foi vítima de um rifle para elefante esse aqui foi vítima do rifle de ferrolho olha aí a diferença opa, que que é isso aí roubando as minhas carcaças jogo eu nem tinha saqueado eu nem tinha saqueado que que é isso, cara tem alien tem alien tem alien aqui abduziram meus cadáveres vão saquear esse aqui acho que ele suma também olha esse aqui rifle para elefante pô, que sacanagem pô, que sacanagem, cara você tá louco me roubaram muita carcaça, cara e para cá ainda tem aqui aqui então hoje é moonshiner galera isso aqui que a gente fez já é moonshiner esse confronto aqui já é a eterna guerra aí dos moonshiners contra os fiscais então a gente acabou de matar aqui um bando de fiscal e aí o preço do monstro cai e o lucro fica maior vamos pegar aqui o Klaus, o Klaus chegou a levar uns tiros aí vamos lá na nossa barraca, no barracão lá do moonshine olha o tamanho do trabuco que eu tô carregando então estamos chegando aí se der tempo eu ainda faço uma missão aí para heretics de matar caçador vamos lá então chegamos aqui no barracão do moonshine eu nem falo mais com aquela mocréia, nem entro mais naquela sala não tenho saco para ela e não preciso falar com ela então vamos direto no Marcel, o Marcel fica lá embaixo e vamos mostrar aí para quem não viu aí o nosso bar né a gente agora tem um bar aqui tá o Marcel mas vamos logo no bar, o bar é aqui ó olha isso galera, olha o tamanho desse bar não é um barzinho qualquer é um baita de um bar muito da hora, olha aí eu ainda quero comprar uma banda de música olha aí galera que bêbada, bebendo até cair vamos tomar um pouco aí que faz bem, um só faz bem então vamos nos servir aqui é de graça para mim beber tá aí ó, melhorou todas nossa, isso aqui é bom demais por isso que tem que vir no bar aí mesmo realmente é bom hein é muito melhor que o tabaco de mascar, ele bota tudo isso aí tem um cara bêbado aqui ó, bebeu de cair vamos agora falar aqui com o Marcel Marcel, tá pronto? tá aí, tá pronto e eu vou vender para o Edwin Martell 225 dólares, vamos lá, bom preço mon ami mon ami tu are drive ahead of you these buyers are just the type of clients which we wish to have sophisticated and of course rich 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 they cannot be fooled with anything less than the best so it is my best path that you are bringing to them Meu melhor lote, hein? Esse é o melhor lote dele. Enfant. Child. Ui. Então vamos lá, galera. Então ele falou que é cliente de primeira linha. Cliente rico, sofisticado, que gosta de produto de primeira. E aí esse carregamento aqui é top. Esse é o Moonshine que ele falou que é o melhor carregamento que ele fez. Então a gente vai tomar muito cuidado aí pra não quebrar. Arma na mão. Pantar de dia. Ah, de volta ao pântano. Eu gosto do pântano, eu gosto. Adoro essa umidade daqui, adoro esses jacaréis. Essa vegetação de pântano. Mas o meu acampamento ainda tá lá no deserto. É que o meu barracão eu gosto de manter aqui. E aqui eu já sei onde fica tudo. É um lugar que eu já tô totalmente ambientado. Eu sei onde tá a Heret. Eu não preciso ficar olhando no mapa mais. Eu já... É como se eu fosse realmente morador dessa região. Essa velocidade aqui tá top. Vocês podem ver que o produto não danificou nadinha. Nem um trincadinho ainda. Só que a gente vai ter que levar ele pra cabana. A cabana é um lugar realmente... Bem longe. Bem ruim. Eu não gosto de entregar nada lá. Vamos ver o que vai acontecer, hein. Olha, aqui já era um lugar que era pra ter batida policial. Mas como a gente vai entregar na cabana, a batida vai tá mais ali na frente. Vai tá perto do matadouro. Olha aqui. Era aqui que ficava batida. Nesse cruzamento aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar o nosso rumo. Vamos torcer pra polícia deixar eu passar sem revistar. Senão eu vou ter que trocar tiro. Esse cara aí parou aí por quê, hein. Olha ali, galera. Ali na frente já é, ó. Já dá até pra ver eles daqui, ó. Olha ali a batida policial. Vamos ver se vai ter confusão ou se a gente vai poder passar, hein. Nunca se sabe. Ah, droga. Vai ter confusão. Vamos me afastar da carroça. Opa, de onde que esse cara veio, mano? Droga, caiu meu... Deixa eu pegar meu chapéu rápido. Limpamos o caminho. Vamos rápido. Só saquear esses aqui. E vambora. Vambora, 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 vambora. Partiu que eles vêm atrás, hein. Agora daqui pra frente é mais perigoso ainda porque eles vêm por trás e o tiro pega na... Pega na nossa carga. Preciosa, né. Vamos em frente. Deve ter vindo, deve estar vindo gente aí. Já é aqui que a gente vira. Rápido. Aqui vamos mais devagar por causa que o terreno é muito ruim aqui, ó. Ah, lá vem eles. Desce, desce, desce. Desce. Se afasta da carroça. Cadê o outro? Quem que tá atirando aí, né? Vambora, vambora, vambora. Partiu, partiu, partiu. Isso é Moonshiner, galera. Jogar de Moonshiner é isso aí, ó. É ação pra caramba. E ainda tem a parte do comércio que é bacana. Olha aí, o produto tá intacto. Não tem um rachadinho. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Ah, não, já tá vindo mais. Não, não, não atira. Não atira, não atira mesmo. Agora. Esse cara tá tendo sorte, hein. Porque a sorte dele acabou. O cara afundou na lama. Olha aí. O jogo é tão perfeito que até o terreno responde. Olha aí, ó. E a água entra, ó. Afundou. E a água ainda invade o lugar. Igualzinho como é. Vambora. Levou um danozinho, mas esse danozinho não compromete ainda, hein. Vocês podem ver ali naquele círculo azul que tá faltando um pedacinho do círculo. Vamos ver se agora eu consigo entregar sem ter que ter mais troca de tiro. Olha o lugar que há a cabana. Acabou. Vamos virar aqui. Tá aí o jacaré. Acelerar um pouquinho só. Só um pouco. A cabana é aquela dali, ó. Já tá chegando. Eu não sei quem é que compra alguma coisa aqui. Porque olha que lugar ruim de chegar. Você tem que entrar literalmente na lama. Olha isso. E é aqui, ó. Nossa entregazinha ali. Tá ali o cara esperando. Tá entregue aí, Bullshine. Hoje foi Bullshine, olha aí. Muito da hora. Ganhamos aí 225. Show de bola. Ganhamos aí um ouro porque a gente completou o desafio diário. Então, galera, tem mais coisa pra matar. Mais a gente pra pagar. Vamos fazer isso pro preço do Bullshine cair. Cadê? Onde é que é essa batida policial? Ah, isso não é batida policial, não. Isso aí são concorrentes. Concorrente de Bullshine. Faquinha. Vamos pegar nossa faquinha de volta. Peguei, saquei. Olha ali um cara ali, ó. Pegou. Faquinha de volta. Olha ali um cara ali, ó. Ah, droga. Ah, não. Desgraçado. Não. Não. Machado, machado. Opa! Que que é isso? Que que é isso, cara? Toma aí. Agora eu me fezei. Nossa, cara. Tá cheio de gente aqui em cima. Nossa, olha isso. Vem me pegar aqui em cima agora, então. Cara, a casa tá pegando fogo, mano. Cara, a casa tá pegando muito fogo, hein. Olha ali. Tchau. Tchau. Vamos lá. Daqui de cima é só com essa. Vamos descer. Daqui não tá legal. Vamos enfrentar eles lá embaixo. Caralho, eu tenho metralhadora aí na parada, hein. Nossa. Tchau. Vamos embora, vamos embora, vamos embora em frente. Cadê a metralhadora? Sobrou quase ninguém. Tem metralhadora aí na parada também. Tem metralhadora lá dentro também. Vamos brincar de faca, vamos brincar de faca, vamos. Vem. Pronto, foi mais um. Nossa. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa. Terdeu a cabeça ali. Quer brincar comigo, né? Caramba, esses caras não param nunca. Ainda tem mais dois. E mate o líder. Vamos lá. O líder tem que ser na marcha dada, né, galera? Tô chegando. Tô chegando. Cadê ele? Tá lá em cima. Tô chegando, seu maldito. Maldito! Cadê ele? Tá aí. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E até a próxima. Um grande abraço. Valeu.